Música maestro Sonho em Deus Mesmo que o som não brilhe mais A esperança dá asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Com arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável ao dizer Como as nuvens se foram e o lindo sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na diversidade Transformando sonhos em realidade Sonho em Deus Mesmo que o som não brilhe mais A esperança dá asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Com arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável ao dizer Como as nuvens se foram e o lindo sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na diversidade Transformando sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se abatam Ele parca a sua vida Ele tem os olhos que te enxergam Mesmo no profundo abismo Ele é a luz que não se apaga Dissepando a escuridão Clareando sonhos seus Era Deus, era Deus Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na diversidade Transformando sonhos em realidade Era Deus, era Deus Transformando sonhos em realidade Era Deus, era Deus Transformando sonhos em realidade Encontrei-no Uns ratio No Um 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 Um